100 famílias da periferia de Guarulhos e de Osasco, na Grande São Paulo, ganharam casa nova neste fim de semana. A realização do sonho só foi possível graças ao trabalho de 300 jovens voluntários. O que restou do antigo barraco ficou de lado. Eu mesmo, gatando no lixo, os pauzinhos, fui pregando. Pregando, deu uma casinha. Para casa nova, sangue novo. 300 voluntários que até amanhã irão construir 100 casas em regiões pobres de São Paulo. Pô, vamos ajudar a galera aí, né? O Wallace se inscreveu pela internet, veio do Rio de Janeiro. Eu queria saber como é que era a experiência de estar construindo uma casa para as pessoas que precisam. A vontade é grande, o desejo que tudo dê certo também. Por isso, todos tiveram aula sobre como construir e durante as obras não ficam sozinhos. Toda equipe tem também um líder, que é uma pessoa que já tem experiência em construção e que vai orientar todo o trabalho de construção da casa e também o trabalho social que a gente desenvolve junto com as famílias e com os voluntários. Empresas doam material e dinheiro. Eles constroem e Jennifer sonha. Meu pai vai picar de rosa, vou pedir para ele. O pai também ajudou. Assim, pouco a pouco, os novos lares vão surgindo entre os barracos. Em dois dias, o trabalho dele se transforma nisto, uma casa de madeira de 18 metros quadrados. O projeto existente em 16 países garante para essas famílias mais que um teto novo. Da vida nova. E hoje eu sei que eu estou num lugar que está seguro, porque quando choveu eu corri por causa dos vizinhos, porque goteirava, cobria eles com plástico para poder a chuva não molhar eles. Vilma foi uma das escolhidas. Passou por entrevista e respondeu a um questionário. A organização não governamental analisa renda, condições da moradia e risco. Pode chorar, Agatha. O seu presente também é o presente deles. Nós ficamos por aqui. Veja agora um novo capítulo de Uma Rosa com Amor.